O senhor de Sá, David Magalhães, enquanto se dirige à tribuna, Rodrigo Martins, um minuto. Agradeço, presidente Manato. Quero fazer um registro. Nós estamos, desde o dia 17 de junho, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor um PDC que susta aquela cobrança de bagagens em separado que as empresas e companhias aéreas estão fazendo hoje com os nossos usuários. E, infelizmente, desde o dia 17 de junho, foi encaminhado esse PDC à Comissão de Viação e Transporte. Sequer o presidente Altino Cortes designou um relator para essa matéria. Nós estamos aqui, tendo em vista o prazo já esgotado, na maneira regimental, com o requerimento de mais de 18 deputados à Comissão de Defesa do Consumidor para tratar com o presidente Rodrigo Maia, mas também para tratar com o plenário dessa casa e forçar que esse projeto venha direto ao plenário para decidir, tendo em vista o potencial maléfico aos usuários brasileiros. Agradeço, presidente Manato.